Minha opinião aqui. Senhores, não sei se começou, começou, começou. Então, gravação profissional, Jesus passou no fundo. Estamos aqui com Alisson Black, campeão da Copa Uai de futebol virtual. Um evento organizado pela Federação Mineira de Futebol Virtual, em parceria com o Shopping Uai e com a Rádio Itatiai. Jesus continua de papagaio no fundo. Black, você que veio da Paraíba, como diz o de peixes. Primeiro grande fruto colhido aqui em Minas. Primeiro grande fruto. Primeiro de Muz? Foi bom? Foi bom. Mais do que o esperado? Não, o esperado. Não? Eu confio sempre com o meu futebol. Difícil, foi apertado, mas depois que embala a coisa... Difícil sempre, mas uma correção, se eu tiver na boca, porra de paraíba, caralho. E sim, foi bom. Quero agradecer a uma pessoa aqui, esse cara, Chapoca, que me deu oportunidade, me trouxe para cá, para Minas Gerais, e eu estou sendo muito feliz por enquanto, e eu espero retribuir mais e mais e mais para ele e para todo o pessoal daqui, que é muito gente boa. Bacana. Olha o incentivador aí. O pessoal está se aglomerando ali no fundo para aparecer no vídeo. Beleza. Fala aí, meu jovem. Primeiro grande fruto. É o primeiro grande fruto. Eu estou sentindo que essa viagem para São Paulo vai ser a cerejinha, não vai? Vai ser proveitosa, se Deus quiser. Fala aí, o que você achou. Achei assim, o seguinte, o campeonato foi bem disputado, e depois que o Black pegou o Davidson, no mata-mata, eu já tinha falado que daquela disputa seria, dali sairia o campeão. E aí, um deu outro. O Black ganhou do Davidson e conseguiu sacramentar a vitória dele. Parabéns ao campeão. Obrigado. Temos aqui uma última pergunta. O que você tem a dizer para o pessoal do Cachoeirinho? Faltou perna. O menino aleijado. Sacanagem. E a vomitar? Não, conta isso aí. E o destaque da vomitar? Pois é, vomitar, fizeram bagunça e acabou saindo, como sempre, né? Os campeões de paz sempre acontecem. Parabéns. Circuito, circuito FLFD, mais um Play 3. Mais um Play 3. São Paulo, mais um Play 3. Combinado? Vamos embora. Beijo do Globo. Isso aí.